E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje vamos começar nossa aula com uma aula de alongamento, tá bom? Então vamos todo mundo se alongar, belezinha? Tudo bem? Vamos lá? Colocar uma musiquinha aqui pra gente. Aí pessoal, vamos começar fazendo um aquecimento, beleza? Vamos lá? Então ó, primeiramente vamos soltar bem a região da cervical, beleza? Então rotaciona bem o pescoço. Agora para o outro lado. Aí movimentos bem suaves, pescoço para baixo e para cima. Aí, vamos fazer a rotação de ombro, então ó, joga o ombro lá para trás. Beleza? Ó, o movimento, joga ele lá para frente, lá para trás, trabalha a respiração. Para frente agora. Joga todo o corpo, relaxa o ombro. Ae, agora estica a mão lá na frente, puxa ela na linha do cotovelo, olha aqui em cima do ombro. Movimento bem suave, trocamos a mão. Para o outro lado. Solta de barulhinho, agora a gente vai rotacionar a coluna, beleza? Então abre um pouquinho as pernas, joga o bumbum lá para trás, lateral, para frente. Agora a gente vai fazer para o outro lado. Ae, vamos soltar um pouquinho as pernas agora, beleza? Então, ó, dá uma chutadinha para frente, solta bem. Solta bem as pernas, o joelho. Ae. Agora, pessoal, entrelaça os dedos, abre um pouco as pernas, alonga bem o braço. Sobe o braço, estende lá no alto, seguramos por 10 segundos. Solta os braços devagarzinho, entrelaça novamente, joga lá no alto. Agora a gente vai inclinar lateralmente. Volta devagar, para o outro lado. Volta devagarzinho, solta os braços. Agora, entrelaça os dedos lá atrás, beleza? Sobe os braços o máximo que conseguir, beleza? Solta devagarzinho, agora a gente vai descer o nosso tronco, beleza? Lá embaixo, lembrando, não dobra o joelho, alonga bem a posterior de perna. Volta devagarzinho. Agora, a gente vai segurar no peito do pé, beleza? Pode utilizar uma parede como apoio, peito para fora. Então, segurei no peito do pé, lembrando, joelho nunca pode estar na frente, beleza? Sempre alinhado com o nosso joelho de apoio. Então, a gente puxa, sente alongar bem o quadríceps. Seguramos por dez segundos. Aí. Alternamos a perna. Gente, o áudio tá bom? Tá tranquilo? Beleza. Pessoal, agora a gente vai fazer um exercício onde a gente trabalha bastante a respiração, beleza? Então, a gente enche o peito de ar. E solta o ar devagarzinho, tá bom? Então, vamos lá? Vamos ficar em uma posição de quatro apoios, beleza? Então, a gente vai inspirar e expirar. Então, quando a gente encher o peito, a gente vai subir. Solta o ar, solta o ar devagarzinho. Tá vendo a nossa curvatura na coluna? Empina o bumbum, olha lá para cima. Puxa o ar. Solta o ar, solta o ar devagarzinho. Mais uma vez. Aê, pessoal! Lembrando, todos os nossos exercícios que a gente fizer ajoelhada, você pode estar utilizando uma almofada ou um travesseiro para evitar dores nos joelhos, beleza? Agora, continuando em quatro apoios, a gente vai subir uma perna, né? Essa perna é muito importante, ela tá em um ângulo de 90 graus, beleza? A gente vai apoiar as duas mãos lá do lado da perna. E a outra perna, a gente estica o máximo que conseguir. Então, a gente vai sentir bem a região da virilha, beleza? Seguramos por dez segundos. Aí! Alternamos a perna. Perna lá na frente. Ângulo de 90 graus, beleza? E estende a perna lá de trás, alonga bem. E volta devagarzinho. A gente vai fazer o mesmo exercício com a outra perna, só que a gente vai fazer uma variação agora, beleza? Então, a perna continua no ângulo de 90 graus, beleza? A perna que tá lá estendida, a gente vai flexionar o joelho, beleza? A gente já vai sentir bastante a posterior de coxa. Então, apoiando, ângulo de 90 graus, a gente vai subir a perna. Sobe, desce. Sobe, desce. Três vezes. E agora a gente vai fazer estático durante dez segundos. Subiu, ficou. Respira. Aí, desce devagarzinho. Alterna a perna. Perna lá na frente. Lembrem, ângulo de 90 graus. Estende a perna lá de trás. Faz a movimentação. Então, sobe, desce. Sobe, desce. Três vezes. E agora no estático. Ficou dez segundos. Aí, relaxa a perna. Beleza? Tudo bem aí, pessoal? O áudio tá saindo bem? Tranquilo? Ó. Agora a gente vai alongar bastante posterior de perna. Beleza? Então, a gente vai sentar. É muito importante a gente sentar em cima dos isquios. É o ossinho da bunda, sabe? Pra quem não tem uma boa posição, a gente vai usar o apoio da parede. Beleza? Vou colocar vocês um pouquinho. Mais pra baixo. Tá bom? Então, eu vou sentar, ó. Encostando bem na parede. Beleza? Trazer vocês um pouquinho mais perto. Aí. Então, vamos encostar bem a lombar. Nada de deixar as costas caídas. Beleza? Então, apoia bem. Sente sentando no ossinho do bumbum. A gente vai juntar as duas pernas, tá bom? Pé com pé. Formatinho de borboleta. Vamos soltar um pouquinho a virilha, tá bom? Então, ó. Sobe, desce. Movimento de borboletinha. A gente vai fazer durante 20 segundos. Vamos lá. Continuem. Deixa eu colocar uma musiquinha. Vai lá. Tá acabando. Aê, pessoal. Sempre lembrando de uma posição confortável. Beleza? Então, a gente vai trazer os pés o mais próximo possível do nosso corpo. Beleza? Só nisso a gente já vai sentir bem esse alongamento na virilha, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Estende os braços lá no alto e a gente vai descer. Desce o máximo que conseguir. Sobe e desce. Beleza? Então, antes de qualquer movimento estático, né? Isométrico, a gente vai fazer a movimentação. Soltar bem a musculatura, beleza? Agora sim. Segura lá na frente. 10 segundos. Aí, volta devagar. Beleza? Solta bem as costas. E agora, a gente vai estender uma perna. Lembrando, essa perna, ela não vai ficar aberta, beleza? Então, retinha a perna. A gente puxa o mais perto possível da virilha. Lembra, respeite o seu limite, tá bom? Então, apoiado aqui. A gente vai fazer cinco movimentações para um estático. Junta a mãozinha, vai lá na frente. Um, volta. Respira. Ficou. Conta até 10. Lembra do seu limite, hein, pessoal? Vou fazer aqui de lado para vocês verem. Ó. Não consigo segurar na pontinha do pé. Segura o mais próximo possível, beleza? Segura 10 segundos. Volta devagarzinho. A gente vai alternar o pé, beleza? Então, lá na frente. Mesmo movimento. Vai e volta. Cinco. Aí, agora segura durante 10 segundos. Vamos lá. Força. Você vai sentir bem o alongamento da posterior. Volta devagarzinho. Volta devagarzinho. Aí. Agora sim, pessoal. Lembrando. Ajuda na postura. Senta próximo à parede. Beleza? Então, ó. Agora a gente vai abrir o ângulo da nossa perna, tá bom? Vou vir um pouquinho mais para o lado. Então, a gente vai abrir a perna mais para a lateral. De uma forma sempre confortável. Meu, não consigo abrir tanto. Abre no seu limite. Beleza? Agora a gente vai fazer a movimentação. Então, a gente vai e volta. Tá bom? Então, consigo passar do pé perfeito. Desce o máximo que conseguir. Beleza? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ficou. Foi. Um. Volta devagarzinho. Com essa mesma perna, a gente vai fazer a movimentação frontal. Beleza? Então, primeiro. Lembra. Sempre postura. Sempre tenta deixar a sua coluna o mais reta possível. Tá bom? Então, a gente vai caminhar o máximo que a gente conseguir. A gente vai sentir o desconforto. Volta. No. Volta. Vamos tentar aumentar esses passos. Beleza? Volta. Volta. Aí, agora a gente vai e fica durante dez segundos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Respira. Volta devagar. Aí. Agora a gente vai fazer com a outra perna. Beleza? Então, abre bem a perna em um ângulo onde você consiga ficar confortável. Esse pé a gente traz o mais próximo possível da nossa virilha. Beleza? Sempre respeitando o nosso limite. Tá bom? Então, a gente vai começar com o movimento. Vamos soltar essa musculatura. Beleza? Beleza? Aí, agora a gente vai e fica os dez segundos. Beleza? Vamos lá. Respira. Volta devagar. Respira. Agora a gente vai fazer a caminhadinha pra frente. Beleza? Então, vamos lá. Cinco vezes. Vai no seu limite. Volta devagar. Sempre controlando a respiração. Beleza? Vai lá. Andou. Voltou. Mais uma última vez. Aí, agora a gente vai e fica. Beleza? Então, estende bem os braços. Caminhando. Vamos segurar durante dez segundos. Vamos lá. Aí. Solta devagarzinho. Agora, com os dois pés estendidos lá na frente. Beleza? Sentados em cima do isco. A gente vai fazer a mesma movimentação cinco vezes. Lá na frente. Volta. Agora, vamos lá. Dez segundinhos lá na frente. Solta devagarzinho. Aí. Ó. Agora, pessoal, a gente vai alongar bastante o quadríceps. Beleza? Então, ó. Uma perna estendida. Essa outra perna, a gente vai colocar aqui na nossa lateral. Beleza? Dá pra ver? Movimento. Perna aqui na lateral. O legal é, quanto mais juntinho você conseguir fazer, mais você vai sentir alongando o quadríceps. Beleza? Agora, estou fazendo com a minha perna direita. A minha mão direita, eu vou jogar lá pra lateral. A gente vai alongar bastante a coluna e principalmente lombar. Lombar, tá bom? Então, ó. Mão direita, a gente joga lá. Atrás. Respira. Tenta pôr a palma da mão inteira. Volta com a mão devagarzinho. Beleza? O que a gente vai tentar fazer agora? Pra quem conseguir, a gente vai deitar completamente. Pra quem não consegue, tem uma flexibilidade mais reduzida. Então, a gente vai andando lá atrás também. Beleza? Pra quem já consegue, você pode apoiar o cotovelo também. Beleza? O pezinho, apoia o cotovelo. Ou então, você já pode deitar completamente. A perna, ela não pode levantar, beleza? O joelho tem que estar coladinho no chão. Tá bom? A gente vai ficar dez segundos. Lembrando, pra quem não consegue, apoia o cotovelo. Ou então, apoia a mão. Dez segundinhos. Aí, volta devagar. Apoia o cotovelo, tá bom? Não tenta nunca subir de vez. Vamos alternar a perna agora. Beleza? Estende uma. Coloca a perna lá na lateral. Mão esquerda agora, eu vou jogar lá pro lado. Volta devagarzinho. Aí. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Beleza? Então, a perninha aqui do lado, a gente vai jogar o nosso tronco. Desce devagarzinho. Apoia o cotovelo. Lembra, o joelho não pode sair do chão, hein? Desce devagar. Vamos contar até dez. Voltamos devagarzinho. Aí. Agora a gente vai tentar fazer com as duas pernas. Beleza? Então, a gente puxa uma perna lateral e a outra. Beleza? Movimento bem suave. Pro não consigo. Beleza? Faz ela abertinha. Tá bom? Então, vamos lá. Faz um W com a perna. Não consigo sentar. Utiliza o apoio da mão. Já vai sentir alongando bem a perna. Beleza? Contamos até dez. Aí. Sobe devagarzinho pra sair da posição. Aí. Gente, agora a gente vai fazer um exercício que ele é muito bom pra lombar. Beleza? Nessa quarentena o pessoal anda muito sentado ou muito tempo deitado. Então, normalmente vai sentir muita dor na lombar mesmo. Tá bom? Então, a gente vai fazer o movimento do bebê. Colocar aqui a musiquinha. Aí. A gente vai abraçar os nossos joelhos e fazer um movimento lateral. Sente soltar bem a lombar. De um lado pro outro. Aí. Agora a gente vai jogar essas pernas lateralmente, ó. Deixa ela cair. O ombro não pode sair do chão. Beleza? Joga bem. Respira. Respira. Aí. Volta as pernas devagarzinho. Abraça novamente as pernas. Balança. Respira. Joga as pernas lateralmente agora. Ombro esticadinho. E aí. Volta novamente. Abraça as pernas. Balança. Solta bem a lombar. Aí. Aproveita, ó. Entrelaça os dedos aqui atrás. Estica a perna o máximo que conseguir. Pezinho de bailarina. Apontado lá pro céu. Segura durante dez segundos. Desce devagarzinho. Beleza? Sempre que formos levantar, ó, lateralmente, beleza? Pra gente não sobrecarregar a nossa lombar. Certinho. Agora a gente vai suavizar a nossa lombar por cima, tá bom? Então a gente vai sentar em cima dos nossos pés. Mais pra cá. E vai estender a nossa lombar, beleza? Se o seu bumbum descolar, não tem problema, beleza? A gente vai trabalhar isso nos próximos dias também. Então estica lá na frente o máximo que conseguir. Volta devagarzinho. Sempre tentando deixar a coluna o mais ereto possível. Desce mais uma vez. Sobe devagar. Última vez. A gente vai descer e manter esse movimento em dez segundos, beleza? Suaviza sua cervical, sua coluna, sua lombar. Esse é o movimento pra ser relaxante, beleza? Beleza? Respira. Solta o corpo, relaxa o braço. E volta devagarzinho. Solta o pescoço novamente. Rotaciona ele. Para o outro lado. Para cima e para baixo. E aí, pessoal. Pessoal, nossa aula já está finalizando hoje, beleza? A gente vai finalizar agora com uma respiração profunda, tá bom? Então vamos ficar de pezinho. Solta o corpo, solta as pernas, relaxa, respira. Então a gente vai fazer a inspiração. Enche o peito de ar e solta o ar devagarzinho pela boca. Vamos lá? Então puxa o ar, ó. Solta o ar devagarzinho pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Última vez. E aí, pessoal. Quero agradecer cada um de vocês que estão aqui hoje. Nossos vídeos de alongamento serão diariamente. Então vocês têm um encontro marcado comigo todo dia às oito da manhã, beleza? Daqui a pouquinho já começa a aula de zumba da Priscila. Então não saiam daí. Vai tomar uma aguinha, solta um pouquinho o corpo que agora a gente vai dançar. Beleza, pessoal? Beijo e até amanhã.